Tem um cara e a espada cega Ele tem uma espada, a espada O que depende da gente O que depende da gente E os mais carinhos Ele tem um cara e o outro O cara que ele tem a espada Ele já tem o cara Olha o Ricardão O Ricardão está aprendendo comigo 30 segundos para a instação das tropas Acontece, Ricardo Seu lugar é no museu Seu lugar é no museu Seu lugar é no museu Tenho passos mais espertos que você Só que nenhum é tão gostoso Ué, me pegou, velho? Não é possível Oh 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 O que é isso? Tô gravando agora mas... ...não tem que ir pra atrasar o jogo Ah, comendo o ingresso Isso não vai descender a gente volta Não vai descender a gente Não vai descender a gente Eeeeh Vamos lá, vamos lá Quem foi eliminado Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Quem é? Eu quase nunca sei o que eu tô falando Mas eu sempre acho Olha lá quem já morreu já Tchau Isso vale dez vezes mais que esse preço Você vai fazer a janta? Não vai fazer a janta? Será você? Já Eu encontrei um problema que eu não pudesse resolver com magia Que eu nem sei usar Os galóis de regulio Tchau 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 A Morte... Que perda aí... É isso aí. Eu acho que o Dragon não estivesse vindo, né? Não sabia alguma coisa. Passa em massa. Olá, 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 olá Se não é feito de poeira estelar, nem vale o escuro Ai, a barreira Ai, que botezinho livre Lutar contra o mal? Eu adoro isso Vá, vem casa Meio, velho Pelo menos a primeira estrela não me colocou um daqueles... Não acredito que me convencerão a fazer isso Porra, confiei total no maluco, mano Parece perigoso Toma aí Pega o que fez, imagina Quando você tem talento não tem essa história de tiro de aviso Putz, velho, tava delicinha aqui Podia ir na manha Isso foi um tiro de aviso Eu botei... Ah, tá, cês tão voltando Sempre perdendo dinheiro nessas apostas, né, velho Quer um conselho? Se ninguém diz que é impossível, é porque dá pra fazer A gente tá tomando um pau no carro Tá aqui equilibrando O maluco subiu aí, ó, mano Nossa Perdeu? Perdeu Eu não leio livro sobre o mundo Eu vou lá Ah Tá louco, não me deu Só ir, não Vou ficar aqui Um aliado foi eliminado Ah Coisa feia, mano Ah Ai Com os roupas Não é Que isso Tem que admitir Uniforme até que é legal Porra, duas vezes que eu fui na caldo do Nunu pra morrer que nem lixo Ah É Como é que ganha 700 contenhão É É Eu rolo de Não De certeza De que ela Doé Não É É É É É o choco fica fazendo a do objetivo e o maluco caiu tá com pingue zoadão pô e de novo mas não tem um smite não ué ah ai tem que voltar cadê o time correu o o O que foi? O que foi? O que foi? É igual. Ah, mas ele pegou duas coisas. Eu tinha ido na menina antes É maluco isso aqui Eu não erro nem de olho fechado Tudo ligou, tá grande Deu ruim Conseguiu sair daquilo ali? Pera aí, tem uma nova ferramenta que é hack a make então Ah tá, fiz uma ponta, tava se ligando aí E pronto O Vitória mandou uma foto nossa Pra todos os clientes Seu Lucas parece ser maior criminosinha, né? Hum O Lucas parece ser maior criminosinho E aí E aí Não ajuda a entrar não, né? Eu não sei, o mundo tá fraco pra caralho E aí E aí E aí Nossa, mas esse no nuque Ele estragou o meu game inteiro Não tá escrito, velho Qual a nossa ferramenta? Qual a nossa ferramenta? Aí você tem acesso A E aí 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 Eu não quero me pagar, mas... Eu preciso É que tal dasa, essa coisa de outras pessoas Ta caindo, entra na outra pessoa A cara é rouca e rouca Nossaas Senhora, esse tem de gente aqui, meu Deus Cara, se você fosse com calma, você matava ele Do jeito que você tá ali, você não precisa se desesperar pra acertar o wave É só tu ir devagar, bate com o quezinho Mano, eu acho que Gragas é um dos bonecos mais roubados que tá tendo É não, eu acho quebrado, tá doido, é ridículo Nossa, mas aí também agora? É, porque você tá forte, mas também não tá gigantesco Não vi que era tanta gente E você misturou Foi isso aí, já era Morrendo Papai, mas papai Caraca, pior que eu acho que canta full, velho Que porra é essa? Vou levar a minha coisa aqui, velho Cansa a porra, meu É aqui, Adolfo Tô vendo aí Tá full, cara, velho Que porra, meu, tá no meu álcool, né? Esse Chase no Gragas vai zoado, né, velho Deixou Na verdade, pelo menos pegou no drag Tem que puxar lá Ué, o que foi? Ah, foi o... Sai, sai, sai Caraca, o maluco ainda tá aí, velho Olha Ah, que passinho Ah, maluco, cara, pula aqui E aí E aí E aí Ah, porra Ah, é O bicho tá com 6 kills, né Ele tá com 5 kills, né Quem é? O mid, o bicho pegou 500 kills fora da lane O mid aí, o Ashkan Tô vendo, tô vendo Sua torna foi destruída Ah, tá gravando Melhor que o mundo tá prestes, eu sei destruído Onde vai, velho, vindo? Ah, não dá pra fazer esse item ainda O bicho já tá prestes, tudo, né Ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó Eu quase nunca sei o que eu tô procurando Tô perdido no mato Mas eu sempre acho Fui 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 Farmar ali Porra, é muito fininho o negócio da Da Vexa, ele achei que era mais Legal Caralho, o maluco tá level 14 Meu Deus do céu, velho Porra, foi essa? Ai, me jogaram longe Ai, me jogaram longe Ai, Livinho, malditinho Caralho, o bicho tirou Ai, 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 sai, 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 sai Não pegou Mano Eu taquei o Out da Vexa No bicho O maluco Deu um ezinho Puxou o cara pra trás Na hora, velho Meu Deus Negócio que o bicho errou Ai, minha pessoa Morri Caralho, você anda muito rápido Olha o Gu levando lá O cara assistindo o Gu levar Nossa Olha essa bolinha nela Vamos Olha o Gu fechando Oh, matou Joga Joga o fino, né, velho Moleque Eu vou te salvar Eu tava pesquisando sobre o que foi isso Foi quase, foi quase Mano, até que a ult da bicha volta rápido, velho Mas pra que você queria fazer pesquisa? Tá testando a ferramenta? Mas pra que aí, por quê? Onde é que você foi? O cara com um gordo aqui Mas onde é que você veio? Você tá doidão? Os caras tão me vendo aqui, velho Ah, não Ah, velho Puxa, paluxa Eu tô no jogo agora Eu tô no jogo agora Olha só o que é que eu tenho esse capelho E aí, que se é aqui, né, eu lixo aí O verdadeiro guardião estelar nunca se apaga Eu vou tirar uma linha aqui. Ela está forte. Caraca, eu te dar vex volta muito rápido. Eu vou dar louco. É tipo da louco, volta muito rápido. Você está fazendo o build down? Não. Estou fazendo uma build sling meio punk. Obrigado. Boa não, boba. Obrigado, espectador. Caraca, o menino não quer morrer não. Morreu. Peguei, peguei. O safado tinha visão ali, velho. Estou indo nele, velho. Estou indo nele, velho. Estou indo nele, velho. Estou indo nele. Estou indo nele. Estou indo nele, velho. Estou indo nele. O negócio é que você é Tafarel Eu sou Tafarel Até fora eu não senti o que bate em vocês não Vá Lux Só para pegar ela Tô imorrível Tô imorrível Tô imorrível Tô imorrível Votos sobre a minha morte foram exagerados É que isso é muito forte Os cara que vai pra cima Deixa eu vencer só o Lui Esse aço Caraca Esse aço Tava caríssimo Tem que fazer esse item aqui Pô Aço do demoníaco 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 aço Aço do demoníaco Aço do demoníaco Aço do demoníaco Mas cuido B prevendo Aço do demoníaco Aço do demoníaco Deve resultado Aço do devil O cara já era o fato de ter dado FF já na real. Nossa, ele me salvei. Cadê? Tá por aí, tá lá. Fechei, tá lá. Tá, quase saí vivo, fi. Deve estar esperando o Gu chegar ali. Calma, vindo. Pronto. Pronto. Tá o gordo. Não é possível, hein? É só o gordo. Não é possível. Não é possível. Tem um ult. Não é possível. Não é possível. Eu acho que é que eu arde isso aqui de novo. Não é possível. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que te verão? Você vai esperar os atalhos para o dedo Cadê o spawn?! . . . . . . . . Resetou alguma coisa, mano. . 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